Com vocês, Mari Fernandes Oi, gente Seu grande amor Diga o quê? Sou eu, sou eu Em você sonhou Sou eu, sou eu É lalala É lalala Quero Sentir a tua mão no meu cabelo Quem sabe deslizar meu corpo inteiro Pra me dominar Pra me dominar Sei Que ainda perde o sono ao sonhar comigo E quer E quer desabafar com algum dos seus amigos Só não tem coragem pra se declarar Que lindo Porque, minha gente O seu grande amor Diga sou eu Sou eu Sou eu Mari Quem você sonhou Sou eu Sou eu Sou eu Abra os seus olhos Abra os seus olhos e veja Que nunca é tarde pra lá E quando morrer De saudade Pode me procurar É a linha do pão Quero sentir a tua mão no meu cabelo Quem sabe desde lá no corpo inteiro Você tá linda demais hoje Pra me dominar, obrigada Pra me dominar Sei que ainda perde o sono ao sonhar comigo E quer desabafar com um amigo Só não tem coragem pra se decorar Porque minha gente, quero ouvir Seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem você sonhou Sou eu Sou eu Abra os seus olhos Abra os seus olhos e veja Que nunca é verdade Que nunca é verdade Obrigada, João Pessoa Obrigada, João Pessoa